Olá amigos, sejam bem vindos. Hoje trazemos mais um cruzador, neste caso um cruzador pesado japonês, o Shikuma. Isto é a escala 1.350 e com o número 27. Portanto temos aqui da Tamiya, ok? E como podem ver pela box art, muito, muito, muito bom. Vamos ver as laterais, vamos tentar ver por causa aqui da luz. Um navio com 11.000 toneladas. Um comprimento de 201.6 m. Não, lógico, não são 200 metros. E dos 152 cavalos de potência. 152.000, ok? Na outra lateral temos umas fotos. Como ele pode ficar, ok? E para quem goste, já trazem este kit os fotogravados, ok? Portanto, vamos abrir e vamos mostrar o que temos no interior e o que salta em primeira à vista. Ok, então vamos a falar, a primeira coisa que nos salta à vista são estas grelhas e os fotogravados. que irá dar uma realidade muito diferente ao navio. Vamos começar com a primeira grelha. Como podem ver, do topo. E os detalhes, como é lógico, muito, muito bons. Ok? A alta grelha. E como sempre, caso esteja alguma dúvida, basta sempre nos perguntar que nós iremos responder se soubermos, ok? Eu não vos quero mostrar os detalhes que podem ter neste cruzador. Como é que eu hei de pôr? Se isto é difícil, lógico que isto não é um kit fácil. Mas, não é nada que vocês não consigam fazer. Apenas precisam de tempo e paciência. A parte principal, ok? E como podem ver, os pormenores são mesmo muito bons. Esta é a base para o navio. Depois de pronto será parafusado. E como podem ver, este o casco. Temos aqui mais o topo. E este casco tem secções para ficarem bem fixadas, ok? Grelhas. Bastantes, como é lógico. Mais e mais pormenores. Temos aqui lanchas rápidas, barcos, salva-vidas e montes e outras coisas. Peças pequeninas que lhes vão dar um detalhe enorme ao navio. E aqui temos quatro agrelhas com aviões. Ok? São os aviões que vão ficar. Penso que sejam quatro aviões. Caso queiram pôr, como é lógico. Mas penso que seja quase mandatório neste caso. Agora, os decalques. Para bandeira, para laterais. E para pôr na base. Podemos pôr em japonês ou em inglês. Ok? E vemos também algumas coisas pós-forais. Correntes, os parafusos, a montagem e excelente. Mandam-nos uma chave, neste caso de parafusos. E esta chave é uma chave boa de precisão. No final, vamos ao livro. Temos este grande, mas tudo em japonês. Apenas informação. O que temos no nosso manual. E temos isto que eu gosto sempre de ter. Sempre que sou fazer um navio. É ter isto na bancada. Temos a noção das coisas. Temos de ver como são. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. São seis aviões que iremos pôr. Ok? E mais aqui. Iremos pôr os Kabanashi E7K2. E os Nakajima E8N. Ok? Finalmente, temos o livro das instruções. Como é lógico, também torna-se fácil. Tudo que seja, todos os tipos, as ferramentas recomendadas e o começo da construção. Ok? Como veem pela construção, irá ficar uma coisa a um navio sólido. Que não irá entortar com o tempo. E como podem ver, os P4. Vamos ver quantos espaços tem. Já vamos em 26, 27. Aqui, a construção dos canhões. A construção dos barcos. E aqui, a construção dos aviões. E, exatamente, são 35 passos a serem feitos. São 35. Bastante tempo para gostarmos do que vamos fazer, realmente. Vamos arrumar a caixa. E, amigos, como podem ver, temos muito material aqui para diversão. Como é lógico. As grelhas. As maiores, por em cima. E fica pronto. Para mal possamos começarmos a construção deste magnífico cruzador. Ou, se quiserem, venham buscar a loja. Acredito que irá ser bastante. Muito bom. Qualquer dúvida que tenham. Basta nos contactar, telefonar. Mandar e-mail, facebook. Ou mesmo aqui no vídeo. Fazer as perguntas que nós iremos responder. Ao possamos. Ok? E se soubemos como é lógico. Digos, mais uma vez obrigado. E até à próxima. Tchau.